Oi, tudo bem? Meu nome é Nuara Costa e eu tô aqui pra falar pra vocês como que foi a recuperação de dados do meu HD. Eu tinha um HD externo, que era onde tinha todas as fotos do meu intercâmbio, que eu passei dois anos morando fora, e tinha foto do intercâmbio, tinha foto de antes disso, e eu comprei um HD externo achando que ia estar seguro ali, que ele não ia ser corrompido, não ia acontecer nada. Eu nunca derrubei meu HD externo, eu nunca fiz nada nele, mas mesmo assim aconteceu um problema interno nele e a gente, eu né, em casa não conseguia recuperar as informações, e elas eram informações muito importantes pra mim, e aí foi quando eu entrei em contato com a DataDisc, e eles foram muito rápidos em me atender, em explicar como é que funcionava, e aí eu entreguei o meu HD externo pra eles fazerem uma avaliação, eles fizeram uma avaliação, me explicaram que na verdade o problema era um pouco mais sério do que o que eu mesma tava imaginando, ou até eles, assim, né, pelo que eu tinha conversado, mas no final das contas o que importa é que o final foi feliz, e eu consegui recuperar todos os meus documentos, e é isso, eu tô aqui contando a história agora, eu chorei um pouquinho, né, na época, foi meio triste, mas eu consegui recuperar, e depois só chorei de felicidade de ter todas aquelas fotos pra mim de novo, e a moral da história é isso, aprender a guardar bem os seus dados, e é isso, obrigado a DataDisc, e se você tá considerando contratar eles, eles são a empresa 10, super recomendo, e é isso, gente, obrigada, tchau, tchau! Tchau, tchau!